O Adriel, quem tentava era o Eliton, o contra-ataque tricolor aí ó, Fabrício deixou para o Gonçalves, Gonçalves perdeu, vem de novo o time da... Vamos ali o banco do tricolor. Esse é o Senna, perde a bola o Senna, torcida do São Paulo queria uma falta lá pela ala direita. Pra ninguém né, tem que se virar aqui pra pegar de novo o Luan. Vem carregando o Luan. Faz o passe lá no meio, o Rivaldo foi quem tirou. Vem o Luan. Luan vem trazendo o Luan, ninguém para o Luan. Aí chegou pra parar mesmo. Briga pela bola Coutinho. Rouba do Luan, vem Coutinho, vem o Havaí. Tentou dar outro elástico ali. O Coutinho, o Luan não foi na dele. Juntos essa transmissão. Aí o Luan. Eu passo pro Diogo. Mais uma vez o Luan, aperta em cima, marca forte o Cruzeiro. Sai jogando com qualidade. Cobrou arremesso lateral o Luan. Ele quem recebe de volta. Autor de dois gols na copinha. Faz o passe de lá. Outra vez com o Ellington. Lá pro lado esquerdo pra Cauê. 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 Do Cauê pro Luan. Chega Riquelmo. Fica pra trás. Vem cruzamento. O Tavares meteu uma bola pro Hugo. Espetacular. Agora os 24 minutos. Que bola do Tavares. E olha, o Márcio trabalhou bem agora o goleiro. Preparando para o cabeceio. O Igor tá por ali também. Mas acabou saindo de Tomili. Contra golpe. Tá valendo tudo. Tá partindo o Cauã pela direita. Se tocar é boa a bola. Olha o contra golpe do Oeste. Acendeu de perna esquerda. E o gol. Vem na canhota. Você vê ali. A defesa. Ele vai na área. Também. Tem o Tite. Lançamento. Essa bola por cima. De cabeça. Chaba. Fez o domínio. Roubou carteira. Na esquerda. Fez o passe. Tite. Passou de todo mundo. Vai pintar a bola na rede. Bola no gol. Fez o passe. Achou ali o jogador Wellington. Passe na esquerda. Luan invade a área. Chegou corrigindo ali o Arthur. O torcedor do Oeste veio junto.